O que é o crime? Para eu poder chegar no Talho Capixaba, eu tenho que ir para aquela rua ali, porém, está tudo gradeado. Vocês sabem o que é isso, né? É Deus tentando me impedir de chegar no Talho Capixaba. Mentira, é só uma corrida de bicicleta. Boa sorte! E tem um acesso ali, ou seja, Talho, here I come. Gente, eu não sei vocês, mas isso aqui é a minha necessaire, ou seja, é uma mala que eu vou fazer. Basicamente só de cor de maquiagem, cabelo, essas coisas todas. Roupa é só isso aqui. O resto é tudo a P3. E aproveito para dar um dicão, eu recebi isso aqui de presente da L'Oreal e eu estou, tipo, muito impressionada. É um creme para pentear anticorte. Eu estou tentando deixar meu cabelo ficar bem comprido. Aí você coloca esse creme aqui antes de dormir e aí aqueles três últimos centímetros que a gente tem que ficar cortando toda hora, porque fica igual palha, esse negócio aqui resolve, resolve mesmo. Ele lacra as pontas, ou seja, é um produto lacrador. Lacraram. Ó, verdade aqui, viu? Não tem efeito nenhum não. Eu nem sei dizer se meu cabelo está ressecado ou não está. Eu sei que eu não corto meu cabelo há muito tempo e tenho usado isso toda segunda-feira e assim... Estou achando bem ok. Não estou vendo aquelas pontinhas, sabe? Ficam horosas. Estou feliz. Valeu, L'Oreal. Testei antes de vir aqui fazer a blogueira, porque a gente tem que ser honesta aqui, né, galera? Importante. E dessa mesma linha, veio essa cápsula queratina vegetal. Reconstrói uma hora de máscara do salão, gente. Quem é que tem uma hora para ficar fazendo máscara no salão? Pega aqui, ó, um minuto. Vou testar, falo para vocês depois. Testei antes de vir aqui, ó, um minuto. Música... 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 Legenda por Sônia Ruberti